Este é o canal do Vovô Moleque! E a brincadeira de hoje será com Super Bad Adventure! Serão 10 vídeos das missões mais legais do jogo, escolhidas pela nossa produção! Está muito legal! Bora pro top 10! Chão é lava na neve! Não pode cair na lava de jeito nenhum! Toma cuidado, hein, ursinho! Meu Deus! Logo de cara você caiu! Devagar, ursinho! Vai com calma! Isso! Pulando nos iglus! Muito bem! Olha, fez escalada! Ah, ursinho manda bem! Caça aos ovos na tartaruga! Olha, brincadeira de caça aos ovos! Eu não tô acreditando! Vai lá, ursinho! Sai procurando! Encontrou primeiro! Vai lá, procura, ursinho! Ah, tá indo bem! Já achou o segundo! Esse ursinho é muito ligeiro! Hum, aqui não tinha nada! Vamos lá! Tô torcendo por você! Achou o terceiro! Muito bem! Nocuro! Oito! Chão é lava na tartaruga! Ai, ai, ai! Chão é lava de novo! Toma cuidado dessa vez, ursinho! Isso, na escalada! Olha, esse ursinho é muito bom! Ele devia trabalhar no circo, né? Como ele pula? Parece um spider! Isso aí, ursinho! Esse eu tô sentindo firmeza! Vai que é sua, ursinho! Número 7! Parkour no Vale da Neve! Vamos lá, ursinho! Parkour, pra quem não sabe, é ficar pulando de um lugar pro outro! Tem muita gente habilidosa fazendo isso, pessoal! E o ursinho manda muito bem também! Vai lá, Super Bear! Quero ver! Super Bear Adventure o quê? Agora tem lança! Toma cuidado, ursinho! Mandou bem demais! Eletricidade na água! Vai lá, ursinho! Eu tô junto de você! O quê? Que isso, ursinho? Você tava indo tão bem! Essa missão é muito difícil! Talvez seja a mais difícil do Super Bear Adventure! O quê? Tá passando pela porta! Ah, se conseguiu passar até aqui, acho que vai até o final facinho! Muito bom esse jogo! Tô gostando! Atenção, meus amigos! Quem estiver gostando do canal do vovô, já sapeca um like nesse vídeo! E ainda mais importante é fazer a sua inscrição no canal! Eu vou ficar muito contente e o canal vai crescer bastantão! Deserto inundado! O quê? A água tá tomando conta do deserto? Corre, Super Bear! Caiu na água! E agora? Isso! Ai, ai, ai! Tá caindo muito na água! Cuidado, Super Bear! Mas não é fácil pegar o Super Bear Adventure, não! Isso! Sobe no alto! Aê! Vai que é sua! A cor no deserto! Ah, pessoal! Parkour de novo! Só que agora é no deserto! Da outra vez foi na neve, né? Vai lá, ursinho! Manda ver! Ai, cuidado! Essa parte é muito perigosa! Oh! Eu tô virando fã desse ursinho do Super Bear Adventure! O quê? Eu tava mudando o que que tá acontecendo? Oh, pegou uma motoca! Caça os ovos na neve! Ah, eu adoro caçar os ovos! Quando era criança, eu adorava brincar disso na Páscoa! Mas o Super Bear Adventure já pegou dois ovos! Assim não tem graça! Você é muito rápido! Vamos lá! Agora ele tá tendo um pouco de dificuldade, né? Tem que achar o coelhão! Cadê o coelhão? Vai lá, Super Bear! Eu confio em você! Ah, eu não tô acreditando nisso! É uma corrida de motoca do Super Bear Adventure contra o coelhão! Quem será que vai ganhar? Tem que passar por meio dos anéis o Super Bear! Tá indo bem rapidinho! Vai lá, Super Bear! Pulão! Passou! Eu não acredito! Super Bear do Brasil! Número 1 Avião na casa gigante! Ah, essa missão do Super Bear Adventure foi a que eu mais gostei, pessoal! Por isso ficou em primeiro lugar! Ele ficou pequenininho, miniatura, e saiu voando com um avião de papel! E tinha que passar por dentro das argolas! É muito legal! Eu que queria ser pequenininho assim! Atenção, pessoal! O Super Bear Adventure foi o mais votado no tabelão lá no site do vovô! E agora quem entrou pra votação no site é o Five Night at Freddy's! E eu quero ver todo mundo correndo lá pro site do vovô pra continuar com essa votação! Quem será que vai ganhar pro próximo vídeo, hein? E não deixem de mandar as cartinhas pra mim! Eu estou lendo e respondendo todas elas por e-mail! Um abraço enorme pra todos vocês, meus amicôns! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha, dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovô Moleque!